Fala galera! E aí, tudo beleza? Bem-vindos amigos e amigas ao novo vídeo aqui do Código Legal. O título de hoje é o Módulo dos Espertos é. As universidades não são apenas um centro de produção e transmissão do conhecimento, mas também são um esconderijo para muitos professores e cientistas se camufarem seus fantasmas metais debaixo dos porões de seus títulos. Ou seja, muitas vezes a vaidade analfusca muita coisa. Continuando, o Módulo dos Espertos é achar que os outros que pensam diferente deles são pessoas estúpidas. Perguntaram para Jesus, quantas vezes deve-se dar chance para quem errou? E ele respondeu, setenta vezes sete. Ou seja, infinitas vezes. E galera, se gostou do vídeo, deixe o seu joinha, comentário, compartilhe, inscreva-se e ative as notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Abraço! Fui!